Olá, tudo bem? Eu estou muito bem e espero que você esteja bem também. E aí, o que você está achando desses resumos? Você está gostando? Então escreve aqui nos comentários para mim, escreve de onde você assiste, escreve da sua cidade, onde você mora, o que você está achando dos resumos, se você está gostando, o que poderia melhorar. Escreve aqui para mim, porque eu quero também ouvir você um pouquinho através do que você escreve. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a lição número 7, compartilhando a palavra. E antes de começarmos, eu quero convidá-lo a orarmos juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis na Tua obra. Ajuda-nos, por favor. Nos dê a paz, a sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para o verso para memorizar? Então vamos ler juntos. Eu gostaria que você lesse junto comigo aí. Diz assim, olha, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Esse verso está no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, que é o próprio Deus falando. Sabe, amigo, quando testemunhamos, falamos sobre Jesus, mas o que mais saberíamos sobre Ele sem a Sagrada Escritura? Tudo que sabemos está ali. Como poderíamos saber como foi sua vida? Suas palavras, sua morte, ressurreição, sem as Escrituras Sagradas? Olha, eu sei que a natureza é um meio pelo qual Deus se revela, mas a revelação maior é a pessoa de Jesus Cristo. E hoje, o lugar mais seguro para se saber sobre Jesus é a Bíblia Sagrada. Uma das formas mais fáceis que temos para entender as coisas é quando comparamos com elementos do nosso dia a dia. E em sua infinita sabedoria, Deus mesmo iluminou a mente dos escritores bíblicos para comparar a Bíblia com elementos comuns da vida cotidiana. Elementos comuns da vida cotidiana. Como a lâmpada, por exemplo, que traz luz onde há trevas. A Bíblia ilumina nossa vida, o nosso caminho. Assim também como o fogo, que aquece quem está com frio. A Bíblia aquece nossa esperança e purifica nossa mente. O martelo que fixa e dá som ao sino. A palavra de Deus fixa seus mandamentos em nossa mente. E como o tilintar do sino, a voz do Espírito Santo, fala à nossa mente o que devemos fazer. Sabe, eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Quando nós temos alguma decisão para fazer alguma escolha e nós oramos, parece que como o som do sino, a voz do Espírito Santo nos anuncia. Ou quando estamos para fazer ou até fazendo algo errado, a voz do Espírito Santo fala à nossa mente o nosso coração. A Bíblia também é comparada com uma boa semente que é lançada no solo da nossa mente, dando fruto e frutificando, fazendo da nossa vida um lindo jardim de Deus. A palavra também é pão, pão que alimenta. Até podemos alimentar nossa mente com outras coisas, mas elas não são suficientes para saciar a fome de Deus que existe no coração de cada ser humano. Quando lemos em Gênesis que Deus tudo criou a partir de sua palavra, deveríamos perceber que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela pode criar em nós uma nova natureza. Assim como tudo foi criado do nada, Deus não depende de nada que possamos fazer para criar em nós uma nova natureza. Ele apenas precisa que creiamos que Ele pode. E Ele pode. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia que Ele pode. Quando estudamos a Bíblia, algo maravilhosamente estranho acontece. Quando estudamos sobre Jesus, acabamos sendo transformados por Ele. Ele nos transforma como coparticipantes de sua natureza, sua natureza divina. Um poder transformador toma posse de nós. E depois de algum tempo, é capaz que até estranhemos a nós mesmos. Pois o Espírito Santo causará uma transformação jamais vista, transformação esta que jamais poderíamos causar em nós mesmos. Sabe amigo, ler não é suficiente. Ter fé não é suficiente. Precisamos ter um esforço para aplicar a fé. Colocar em prática aquilo que aprendemos na Escritura. Sabe, é fazer o que Cristo disse. Isso é ter fé. É se esforçar para ter um comportamento segundo a orientação das Sagradas Escrituras. Uma das formas mais eficazes para aplicarmos o que se aprende nas Escrituras, é quando compartilhamos o que aprendemos. Compartilhar em palavras e em ações também. Quando coisas boas acontecem conosco, gostamos de falar aos outros. Não gostamos? Eu sei. Eu também gosto de compartilhar quando as bênçãos de Deus caem em minha vida com os meus amigos. Devemos também compartilhar com as pessoas o que aprendemos na Bíblia. Simples lições, lições pequenas. Compartilhe. Falar de como a Bíblia nos ajuda no nosso controle emocional. Principalmente nesse período que estamos aí em quarentena ainda. Sabe, em lidar com os relacionamentos problemáticos. Devemos compartilhar como a Bíblia tem impactado a nossa vida. Meu sincero desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Você aceita esse desafio? Você recebe essa bênção? Então feche os olhos. Ore comigo. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos um canal de bênção. Senhor, relembra na nossa mente os momentos de transformação que o Senhor causou em nossa vida. Para termos como compartilhar com as pessoas. Senhor, nos dá um momento. Nos mostra as pessoas com quem devemos falar. Para compartilhar do que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Guarda esse amigo e essa amiga que agora assiste. Ilumina a vida dele e dela. Guarda esta família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero te lembrar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like aí no vídeo. E você comentar. Faça seus comentários. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem. Até lá.